Que o Clóvis, quando ele foi viajar com o primo dele, o primo, o primo, ele foi na sala da Visa e demorou pra chegar o omelete lá no Bleriot, cara, um luxo só, café da manhã, aquela coisa gostosa e tudo original, sabe? Suco natural, não é aquele suco de polpa que eles colocam naquelas máquinas que vai batendo, não. Coisa boa, suco de laranja natural, coisa top, espreme na hora, coisa boa, né? Como vocês sabem, existem vários benefícios quando você usa uma sala VIP, né? Um dos principais benefícios de uma sala VIP, logicamente que eu estou falando de uma sala VIP, não aquelas salinhas que colocam 200 pessoas na sala e você fica em pé, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando realmente de uma sala VIP, no caso, vocês vão ver aqui alguns membros na sala VIP, é isso que eu estou dizendo, tá? Quando você pega o benefício que a sala VIP te dá e você consegue usufruir da sala VIP, cara, é muito gratificante, né? E hoje, muitos de nós temos essa dúvida, né? Se o meu cartão, ele dá acesso, porque é o seguinte, você quer tirar a prova do zero? É você ir no aeroporto agora e ver a multidão lá no saguão do aeroporto. No saguão, você vai ver também do lado direito ou esquerdo, cafeterias lotadas, restaurantes lotados. Só que então, até então, se você pegar, por exemplo, sala VIP de Congonhas, aquelas três salas ali pra mim é um lixo. Porque você vai lá em Congonhas, o que você tem pra comer lá? Coxinha, quibinho, pãozinho de queijo, na hora do almoço, só porcaria. Só porcaria, não tem nada que presta, só porcaria. Aí você fala, poxa, eu vou passar no cartão pra comer coxinha, quibinho e tal. Eu não ligo pra isso, porque essas coisas pra mim não me agradam em nada. Mas eu tomo um cafezinho, pra mim o que basta é um cafezinho, eu sento ali um pouquinho e tal. Só que eu mostro pra vocês muito aqui, sala VIP e tal, vocês me veem. Eu fui com o Thiago em todas as salas do Terminal 2, vocês viram lá a Sky, vocês viram a sala da Goa, do Bradesco, vocês viram a sala da Global, vocês viram a sala do Bleriot e tal. Não é gostoso fazer isso, tá? Porque quando você tá viajando e você tem muitas salas pra visitar, não é gostoso. Porque acaba te deixando desgastando, você sai de uma sala, anda o aeroporto todo pra poder... Então assim, dependendo de onde você está, o gostoso mesmo é você escolher uma sala VIP boa, focar nela e apreciar aquele momento. Por exemplo, eu conheço todas as salas do Terminal 3, todas. Eu conheço todas, eu conheço todas do Terminal 2, eu conheço todas de Congonhas, Rio de Janeiro. Então assim, eu fui agora pra Uruguai, vocês acham que eu fui na sala VIP do Safa, que eu amo? Não fui. Você acha que eu fui na sala da Latam, da Mastercard Black, da American Airlines? Não fui. Eu fui na sala, sabe qual a única sala que eu fui? O Bleriot. Eu fui no Bleriot, cara, um café da manhã de hotel, esplendor. Cara, que delícia, aquelas torradinhas, aqueles pães gostosos, aquele omelete, aquele suco de laranja natural. Até mandei uma foto pro Clóvis, o Clóvis ficou bobo de ver. Porque o Clóvis, quando ele foi viajar com o primo dele, o primo, o primo, ele foi na sala da Visa. E demorou pra chegar o omelete lá no Bleriot, cara. Um luxo só, café da manhã, aquela coisa gostosa. E tudo original, sabe? Suco natural, não é aquele suco de polpa que eles colocam naquelas máquinas que vai batendo, não. Uma coisa boa, suco de laranja natural, coisa top, espreme na hora, coisa boa, né? Então, o que acontece? A gente tem que, que tem a opção, ou várias opções, de escolher uma sala VIP. Eu aconselho, pra você sentir o prazer de uma sala VIP, é você bater o martelo naquela lá com a sua esposa, com quem estiver acompanhado, e focar naquela sala VIP. Então, em Guarulhos, por exemplo, o Terminal 3, cara, eu fui com o Thiago no Terminal 2. Chegamos lá às sete e meia da manhã. Saímos de lá duas da tarde. Não deu pra fazer todas as salas VIPs. A do Bradesse, só entramos e saímos. É muita coisa, não dá. Cara, é impossível você ficar comendo de gangão de sala VIP. Então, o Terminal 3, por exemplo, é uma loucura. O Terminal 3, o que você tem lá no Terminal 3? Olha pra vocês terem noção, tá? Óbvio, pra vocês terem noção. Mastercard Black 1 e 2. Blériot. Paris 6. Tribe Groove 5. Você tem ali a W Lounge. Você tem a America Airlines. Você tem a Centurion America Express. Você tem a Alatã. Você tem a do Safra. Você tem a Nômade. Olha isso. É impossível a gente fazer, ficar pulando de galho em galho em sala VIP, enquanto estiver viajando. Então, assim, por exemplo, eu, quando eu fizer uma viagem internacional agora e for na parte da tarde, cara, pra mim, que sala que eu vou? Se não for almoço, eu vou ficar na Nômade. Da Nômade, eu vou na América do Safra e para ali. Essas duas que eu vou fazer, se for à tarde. Se for na hora do almoço, eu vou pro Blériot. Ou Paris 6. E volto pra sala VIP. E se for pra mim dormir no aeroporto, tem a Terminal 2, você tem lá o Co-Work. A Urban Co-Work, tem o hotel lá dentro. E no Terminal 3, tem o hotel também dentro do aeroporto, que é o Tripe Brew, que o Lounge aqui aceita você entrar no restaurante. E aí, no Terminal 2, tem um hotel que você pode ficar por hora lá também. Então, assim, opções você tem. No aeroporto pra fazer as coisas e tal. Agora, a sala VIP em si, eu sempre... No começo, como você tem todos os acessos ilimitados, Lounge Key, Priority Pass, Dragon Pass, é gostoso, sim, você conhecer as salas VIP. Não tem nenhum problema. Mas pra sua viagem ficar mais confortável e mais gostosa, eu aconselho você a escolher as melhores salas, dar um up nessas salas e fica lá. Então, quem, por exemplo, não conhece a sala da Nômade, vale a pena conhecer. Então, mas a Nômade só aceita... Mas então, abre a conta, poxa. O que custa? Não paga nada? É um benefício que você tem. Então, sobre benefícios, eu quero falar com vocês. O que atrai uma sala VIP? Cara, conforto, qualidade, limpeza, higienização, que as salas VIPs têm controle totalmente das empresas fiscalizadoras nas salas VIPs, né? Geralmente, quem controla as salas VIPs parceiras é o grupo Plaza Premium Lounge. Então, o luxo só do Terminal 2, Terminal 3, né? Então, são o top do top do top, tá? Você tem ali alimentos de qualidade. Então, você vai encontrar desde um prato com arroz, feijão, filé mignon, batata frita, estrogonofe, macarrão, pratos de todos os tipos em salas VIPs, como vai encontrar lanches, milkshakes, bebidas alcoólicas, não alcoólicas, lugar para dormir, tomar banho, higiene. Então, assim, você vai encontrar desde o luxo do luxo ao luxo do luxo. E muitas vezes, a sala VIP, na sua maioria, na verdade, não te cobra nada. Tudo isso que eu estou falando é de graça, baseado ao programa Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass. E algumas salas VIPs, elas deixam você comprar o acesso. Então, quem não tem o cartão, mas gostaria de conhecer a sala, existe a possibilidade de você comprar o passe. Então, por exemplo, muitos de vocês não têm o cartão, muitos não, acho que ninguém tem. Muitos de vocês não têm o cartão American Airlines do City Line dos Estados Unidos. No nosso canal Black Card Lounge, só temos um membro que tem, que é o Alex. Então, para poder usar as salas da American Airlines, do mundo inteiro, tem que ter o cartão Black, do City Bank. E quando você não tem esse cartão, você pode usar usufruindo a sala através do, sala Primo, ou seja, pela First ou pela Executiva e das suas parceiras. E o outro passe é você comprar o dia. Lá no site da American Airlines, você pode comprar o ingresso. Você compra o ingresso e acessa a sala da American Airlines através do ingresso. Então, você pode, quem nunca foi na sala da American Airlines e tem essa curiosidade de ir, eu iria. Se você tem essa vontade, cara, e você não viaja sempre para fora do país, e você gostaria de usar a sala da American Airlines, cara, você vai lá no site da American Airlines, compra o ingresso e apresenta na hora da entrada. Você pode usar comprando o passe, o dia. Agora, se for só para você ir tomar um café, não faça isso. Se for de manhã, de manhã, eu já te falo para você. Eu fui lá na American Airlines de manhã, café da manhã é um horror. Não vale 40 dólares, mas de jeito algum. Para comer uns omelete horroroso, uns doce brigadeiro, suco de máquina, café da Nespresso, aquela máquina que aperta, sai aquela coisa de café aguada. Você está doido. Não vale a pena nem a pau fazer isso. No ano do almoço, ok. Na hora da janta, ok. Aí muda o cardápio. Mas tirando isso, não façam isso. Para ir para o café da manhã da American Airlines, de jeito nenhum. E eu falo para vocês, café da manhã no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, das 6 da manhã às 10 da manhã, cara, Blériote, Blériote, Visa, Terminal 3, tá? Blériote e Visa são os melhores. A Visa faz na hora, omelete, faz as coisas também. Só que a Visa está sempre lotada. Então, você ficaria em condições ali de espera. Mas a Visa, os cafés da manhã é um luxo. E o Blériote é outro luxo. E o Blériote é outro luxo. E o Blériote é outro luxo. O Blériote é outro luxo.